Bom pessoal, estamos na chácara aqui, hoje vamos fazer um teste no satellite aqui de canais UHF, beleza? Aqui é a zona rural, dá mais ou menos uns 20 quilômetros das torres de transmissão, ok? Não tem antena UHF não, é só um fio mesmo que eu coloquei ali para ver se vai funcionar algum canal UHF só puxando algum fio, porque aqui a gente usa mais as antenas parabólicas, né? Aqui é a banda C, a outra aqui 43, falta da vivência aqui no 70W, aqui a gente nem usa canais locais, é só UHF mesmo. Então aqui eu só coloquei esse fio aqui só para a gente fazer um teste, joguei lá em cima lá, não é antena UHF, lembrando para vocês. E aqui ó, fiz a busca aqui, a qualidade de sinal que deu, beleza? Aqui no UHF de Campo Grande. Se fizeram algum ajuste aqui, pega até a Globo, mas como eu não fiz ajuste nenhum aqui, só joguei o fio ali em cima, então só está pegando um canal que é a TV Educativa, que é a TV Cultura, que ela é no Parque dos Poderes, ela é um pouco mais próxima, então ela está pegando aqui. Vou só mostrar aqui. Ó, pegando ela aqui, faço um desenho aí, a TV, essa é a TV Educativa do Maturoso do Sul, beleza? Pegando perfeitamente, sem travas, no momento só ela que eu consegui pegar aqui no Satlink, nessa da direita aí que você se conecta, para fazer a busca e o ajuste aí dos canais UHF. É só um teste que eu estou fazendo aqui, apenas com um fio aqui, não tem antena nenhuma. Então, ó, só coloquei um fio ali para ver se pegava alguma coisa aqui, fazendo uns testes aqui. O ideal é você ter uma boa antena UHF, para quem mora em zona rural, né? Se for perto da cidade, se não for, o ideal mesmo é vocês usarem esse aqui, ó. Tá? Opa, cadê? Essa aqui, ó, uma antena banda KU, nova parabólica. Esse é o ideal para zona rural, ok? E o canais UHF em zona rural, o sinal é bem fraco mesmo. Aqui eu estou 20 quilômetros, né? 20 quilômetros das torres de transmissão, e só com o fio não pegou. Então, terei que ter uma boa antena UHF, ok? Eu creio que não compensa muito, pelo preço que está a nova parabólica. Você que mora na zona rural, já te recomendo a comprar essa daqui, ó. Nova parabólica, tá? Não fica batendo cabeça aí com canais UHF aí. E vai, além de pegar poucos canais, você também vai ter uma deficiência de sinal. Mesmo colocando um amplificador ou uma boa antena UHF, não compensa muito. O ideal é essa aqui, ó. Antena nova parabólica. Tem vários vídeos já aqui no canal, que a gente fala para vocês. Vocês podem comprar uma antena UHF usada, como essa daqui também, ó. Tem muitas antenas usadas dessas que vocês encontram por um preço bem bacana. E já resolve também um problema. Compre um receptor SATCHD regional. Você vai ter mais de 80 canais aí de todo o Brasil, ok? Para não ficar sofrendo aí com os canais locais. E aqui, ó. Mais de 80 canais do Vivências TVSAT. Vivências VX10. Se você chegou ao nosso canal e ainda não conhece os vídeos, dá uma olhada aí. Tem vários vídeos já sobre a nova parabólica. E a gente fala para vocês. Esse é só um teste que a gente fez aqui. Para vocês verem. Que só com fio aqui, ó. Não adianta muita coisa, não. Só pegou um canal. A Globo tem horas que pega, mas bem travado. Porque é 20 quilômetros longe da torre de transmissão. Então, o ideal mesmo é uma nova parabólica para a zona rural aí. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.